Basicamente, os três pontos que foram apresentados hoje dizem respeito ao status que a política de promoção da igualdade racial alcançou nos últimos tempos, uma participação importante do Itamaraty, notadamente a partir da conferência de Durban em 2001, e a partir desse status que a política alcançou, o que nós temos pela frente. Nós temos no curto prazo, entre os dias 20 e 21 de março, com a participação do Itamaraty, uma reunião preparatória que alinha a posição do Brasil e dos países vizinhos em relação à década dos afrodescendentes, e temos até o dia 30 de junho a tarefa de defender em Genebra um plano de trabalho, também pactuado sobre a liderança do Brasil, que visa implementar as estratégias, objetivos e as metas que irão vigir entre os anos de 2015 e 2023.